Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Em uma sala de reuniões qualquer do Distrito Federal... Senhorazinha, as pessoas não estão levando nosso circo a sério. Precisamos arrumar uma nova narrativa. O bom mesmo seria acusar o Biro Leibon de corrupção. Mas, meu amigo caralheiros, nós não temos nenhuma prova para apresentar. No máximo, a gente tem aí um pilantra que tá querendo aparecer com uma denúncia envolvendo uns paranauê de documentos. Só que o negócio até já foi corrigido. Não tem problema, brasileiro é tudo traumatizado com o PT. É só falar que envolveu milhões de bonouros e o pessoal vai cair como um patinho. Mas não teve nenhum pagamento. A compra nem foi feita, cagalheiro. Já falei pra você, Azia. Brasileiro é tudo burro. A gente só teve bandido na presidência até hoje. Vão achar que esse é mais um igual a todos os outros. Vai por mim que vai colar. Ok, caralheiros. Você venceu. Chama aí o Luiz Pilantra, Armalona, que hoje tem espetáculo. É claro que o vídeo de hoje vai ser um resumo comentando sobre os melhores ou piores momentos, dependendo do ponto de vista, daquele circo que está armado lá em Brasília. Teve fantasia de perseguido político, mentiras, mais mentiras, muitas mentiras, milhares delas, problemas de memória e muitas outras coisinhas. Mas, pra mim, amiguinho, o maior mistério de todos nessa CPI é quem peidou na sessão da CPI. Se alguém aí souber o nome do parlamentar flatulento, por favor, deixa aqui nos comentários. Porque essa informação é de extrema importância para o futuro sanitário da nação. E se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Agora voltemos ao espetáculo circense, opa, quer dizer, CPI da fraudemia. Bumbuns frenéticos da ala esquerdista já anunciavam o que, segundo eles, seria O maior escândalo de corrupção da história da república. Foi o que disse o senador petista. Ai, meu Deus, senador petista preocupado com corrupção. É mole ou quer mais? Dos mesmos criadores de não importa o preço da picadinha porque, afinal de contas, a vida humana não tem preço. Eis que surge... Bolsonaro comprou picadinhas super faturadas e é um bandido criminoso, prendam este presidente. Se Bolsonaro não o compra, é um genoemicida, negacionista, terraplanista, taxista, bicicletista e todos os istas que vocês imaginarem. Ai, se ele compra, ele é um corrupto safado. Não tem como vencer um troço desse. E antes mesmo do show começar, o seu deputado Luiz Pilantra já estava fazendo estardalhaço. Miranda Au Antagolpista, só saio de casa com escolta armada. Olha, eu imaginei que eu já tinha visto de tudo nessa vida, mas eu preciso confessar pra vocês que, assim, ver um deputado indo pra CPI, todo trabalhado, no look Deus me defenderai, com colete à prova de bala, sem a placa de segurança e bíblia na mão, eu nunca tinha visto. E o pior de tudo, pasmem, sem máscara. Engraçado, né? Eu não ouvi nenhum blog da velha mídia com aquelas reportagens ressaltando o uso de máscara que eles tanto gostam de cuidar. Eu até pensei que ia rolar aquele, assim, sem máscara, deputado Luiz Pilantra chega para seu depoimento à CPI. Mas não, eles simplesmente encarnaram a Cátia Cega e chocaram um total de zero pessoas. Ok, depois de ter tirado o colete, guardado a bíblia e colocado a máscara, afinal de contas, né, ia estar sendo transmitido, ele não pode estar sem máscara, faz parte da narrativa, O tal parlamentar começa falando no invoice da discórdia, que é o documento que formaliza uma negociação internacional, que tinha sido corrigido, segundo as próprias palavras do deputado já no início da sessão. Olha o vídeo aí. O presidente disse que era coisa de um parlamentar, isso? Essa falcatrua? A gente não sabe se é uma falcatrua, seu presidente. Desculpa, mas eu não falei isso. O senhor disse que era coisa de um... Eu falei que as pressões que o meu irmão estava levando para assinar uma invoice, que o governo fala com muita tranquilidade, quando eu falo governo, em especial o senhor Onix, de que o tal documento foi logo depois corrigido, de que o tal documento foi logo depois corrigido, de que o tal documento foi logo depois corrigido, esse logo depois foi depois da visita ao presidente da república, e porque meu irmão não assinou o documento que eles exigiam. E para quem não entendeu essa treta direito, eu vou explicar nos mínimos detalhes agora para vocês. O irmão do deputado, que é servidor do Ministério da Saúde, viu que o tal da invoice tinha uns erros e se recusou a assinar. E aí, como ele não tinha contato com o ministro da saúde, ele achou muito mais fácil acessar o presidente. Claro, todo mundo acreditou, né? Então eles levaram a denúncia até o presidente e o invoice foi corrigido. Tudo normal, tudo certo. É isso aí mesmo. Aliás, diga-se de passagem, o irmão do seu Luiz Pilantra é pago justamente para fazer isso. Olha só que casualidade. A função dele é ver se está tudo certo com a documentação de importação e aprovar ou não. E como já não era mais possível insistir na narrativa do documento fraudulento, porque o ministro Onyx tinha se antecipado e feito um pronunciamento no dia anterior explicando tudo, eles partiram para a narrativa da pressão que estavam fazendo sobre um pobre servidor estatutário do Ministério da Saúde. E não demorou muito para que o próprio irmão desmentisse o deputado. Além de afirmar com todas as letras que não havia sido pressionado, de quebra, ele acaba com todas, todas as narrativas do senador multiprocessado, o seu Renan Cagalheiros. Segundo o relato de seu irmão à imprensa, em função disso eu queria fazer algumas perguntas. Poderia detalhar como se deu esse episódio? Não, não houve pressão de pagamento. Senhor senador, eu não sou da área de pagamento, eu sou da área de importação. Perfeito. Vossa senhoria foi pressionada a aceitar o invoice? Não. Alguém ofereceu vantagem de qualquer natureza para que vossa senhoria aceitasse ignorar regras ou afrouxar as exigências consideradas necessárias para a importação da vacina Covaxin? Não. A única exigência foi que protocolar, não avisa com a documentação que a empresa tinha encaminhado. Mais uma vez, no detalhe, para ficar bem explicadinho e também porque é muito divertido. O senhor disse que era muito divertido. Falei que as pressões que o meu irmão estava levando. Vossa senhoria foi pressionada a aceitar o invoice? Não. Gente, com um irmão desses, quem é que precisa de inimigo, não é mesmo? Outro detalhezinho importante é que o tal documento apresentado pelo Luiz Pilantra, a velha mídia, tinha sido corrigido. O irmão dele sabia e, pasmem, não avisou. E não avisou. Gente, que irmão é esse que não é capaz de dar o toque? É tão inacreditável que eu trouxe o vídeo para que ninguém aqui me acuse de fake news. Estou lhe perguntando objetivamente, depois que você toma conhecimento de que havia sido corrigido, por que não comunicou seu irmão para reportar ao presidente da república? Se está de maneira correta, não tem o que falar. Claro. Foi super normal. Tu pega, faz uma denúncia para o presidente de um documento que está com problemas, faz um carnaval na mídia por causa disso. Aí o documento é corrigido, fica tudo certo e tu não fala nada? Ah, tá. Entendi. Para que informar, né? Se já está tudo certo, isso estraga a narrativa da tal compra irregular. E o importante não é combater a corrupção, e sim tirar Bolsonaro da presidência. Ou, como disse o deputado Pilantra, derrubar a república. E para derrubar a república, nós precisamos de um escândalo envolvendo propina, voalá. Sinceramente, eu não consegui entender muito bem essa parte, porque mais parecia conversa de bêbado. Não sei se a coisa estava confusa porque o irmão do Luiz Pilantra é mais devagar que procissão de tartaruga, ou se é porque não passa de uma baita lorota mesmo. A explicação foi mais ou menos assim, olha só. Um cara do ministério disse que tinham dito para ele que alguém estava pedindo propina para não sei quem, por causa da tal picadinha milagrosa. Não está acreditando em mim? Pois então, vejam aí as ribagens. Aquele rapaz que me procurou para falar da vacina, quem é aquele rapaz Ricardo Miranda? Ricardo, quem é aquele rapaz? Por favor, nos ajude. Foi um servidor do ministério. Nome? Não, não, não. Quem foi o rapaz? Um vendedor. O rapaz que disse que pediram propina dele. E quem pediu propina dele? Isso que eu quero saber. É muito importante essa informação. Quem é o nome, quem é o nome do servidor que pediu propina daquele cara da vacina? Que é isso que está aqui escrito. Alguém pediu propina do servidor. É isso que está aqui. Sim, mas aqui o que ele está escrevendo é... É o Luiz Ricardo. É a resposta, queremos a resposta. Por favor, Ricardo. Deixa eu explicar, calma aí. Fala aí, Ricardo, por favor. O ministério estava sem vacina. E um colega de trabalho, Rodrigo, servidor, Me disse que tinha um rapaz que vendia vacina E que esse rapaz disse que os seus, alguns gestores estavam pedindo Propina Propina Qual rapaz? Qual rapaz? Ele não citou o nome. O Ricardo disse pra ele Ó, se alguém conseguiu entender essa treta Por favor, me explica aqui nos comentários Porque eu já entreguei os pontos dessa partida. Vamos pra próxima. Então, vendo que não dava pra extrair um escândalo nem a fórceps Os senadores, no melhor estilo, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser Enfiar tudo no brioco do pilantra O senador Marcos Rogério afirmou que estavam lá fazendo acusações levianas e sem provas Um negócio, aliás, que era mais certo do que menstruação de freira, diga-se de passagem O que eu, acusação leviana Eu não tô fazendo acusação leviana coisíssima nenhuma Quem tá fazendo é ele aqui, ó, o pilantra Ah, meu Deus, eu vou morrer Não, tá sem... Voltou o microfone A estratégia aqui, eu já entendi a oposição Acreditou numa denúncia sem provas Viajou Do MPF e da visa Fez todas as sortes de acusações antecipadas E quando chega a oportunidade de colocar diante dos fatos Faz isso que tá fazendo aqui, ó Barulho pra sustentar uma narrativa acusatória Absolutamente leviana e contra o interesse público nacional Bom, quem fez essa acusação leviana não foram os senadores Estão reproduzindo, presidente Não foram os senadores Quem fez a acusação leviana foi o deputado Luiz Miranda do teu partido Que agora Tá certo Que agora Se a leviana é dele Porque ele que botou isso ali Não, mas a gente tá fazendo isso de dia Senhor presidente Eu não tô fazendo isso de dia Senhor presidente Senhor presidente Ô, Marcos, não pode mais de mim não Falou Presidente Falou Não foi eu não Eu não posso mais de mim não, rapaz Presidente Foi ninguém aqui da CPI que fez acusação leviana nenhuma, não E depois de passar 6 fucking horas mentindo sobre o nome do tal deputado misterioso Por trás de um esquema de superfaturamento que nem sequer foi pago De repente, não mais que de repente, um milagre aconteceu No melhor estilo novela mexicana de ser As lágrimas, não é exagero, foi as lágrimas mesmo Ele disse que admite que queria ter falado o nome do tal deputado misterioso Desde o início, mas que ele tava com muito medo, coitadinho Pode falar o nome deputado, porque nós já sabemos A senhora sabe que se eu fizer isso Vossa excelência não irá pro conselho de ética Ele vai ser perseguido, já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária Foi uma promessa do presidente Atulir pra mim Já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho Já acabaram com a minha política O que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, vossa excelência só confirma que sabe, não quer dizer Eu respeito como parlamentar Eu entendo a posição de vossa excelência Mas vossa excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado E nós vamos buscar A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou Vamos buscar a verdade a favor do país Então o senhor confirma O senhor confirma então Foi o Ricardo Barros que o presidente falou Agradeço imensamente a vossa excelência Essa CPI a partir de agora Eu não me sinto pressionado pra falar Eu queria ter dito desde o primeiro momento Mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar Apontar um presidente da república Que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta Que sabe que tem algo errado Ele sabe o nome, ele sabe quem é Ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado Porque que presidente é esse que tem medo de pressão De quem tá fazendo o errado De quem desvia dinheiro Público das pessoas morrendo na porra desse covid Mas um detalhe bem interessante E que eu não vi quase ninguém comentar Pra ser sincero Eu não vi ninguém comentar isso É que não foi só o seu pilantra que mentiu O próprio Mar de Azia Disse que o pilantra já havia soltado o nome Do tal deputado misterioso Na salinha secreta dos senadores Olha aí E digo mais meus amigos O próprio Onyx Lorenzoni já tinha cantado essa pedra um dia antes Na conclusão Lembrar que dentre as mentiras, as sacadas hoje Foi uma contra o líder do governo Na votação Da medida provisória Que se transformou na lei 14.124 É verdadeiro o fato Que o líder do governo Apresentou uma emenda Ao artigo 16 Da mesma forma Que o senhor Renildo Calheiros Apresentou a mesma emenda Do PC do B A mesma emenda Foi apresentada também Pelo senhor Orlando Silva Do PC do B de São Paulo Então a insinuação Fica no campo daquilo que eu abri Essa apresentação Da pura maldade Pois é Não deu certo de novo né Monde de toma e nem ligo E um destaque especial Que eu preciso deixar aqui no vídeo É pro senador Jorginho Que trouxe a melhor definição Da tal testemunha bombástica Da CPI Foi música para os meus ouvidos Vai lavar tua boca Vai lavar tua boca Picareta Você só logrou as pessoas até hoje Nunca tive um processo na vida Seu picareta Nunca tive Entendeu? Portanto senhor presidente Perguntar pra esse cidadão aí Não tem jeito Ele tá querendo fazer média E é um larápio Precisa ser punido Pela Câmara dos Deputados Depois Eu não quero mais fazer pergunta E não quero dar tempo de resposta pra ele Muito obrigado Resumo de toda a sessão Uma denúncia Com um documento Que já havia sido corrigido De um pagamento Que sequer foi feito Numa CPI Conduzida por senadores Que são acusados De vários crimes E que trazem uma testemunha Que tem mais um monte De processos É pouco Ou que é mais? O pior É ver Que tem gente Que ainda acredita nisso Mas em terra De Paulo Freire Isso não é assim Tão surpreendente Não é mesmo? E pra tristeza Das inimiga O Birolindo Continua bombando Pelo Brasil E sendo recebido Nos braços Do povo Por toda parte Vocês podem Tentar enganar Com essas pesquisinhas Fajutas Mas A realidade derruba Qualquer mentira Que a velha mídia Queira contar Pra população Por que os políticos Da oposição Não tentam fazer O mesmo que o presidente Hein? Foi só uma pergunta Retórica Pessoal Não precisa responder E por hoje Eu vou ficando por aqui Muito obrigada Por terem assistido Ao vídeo Fiquem todos com Deus Um beijo E até a próxima Fui E até a próxima